Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui trazendo outro item da linha Esportive, que vocês estão acompanhando através do nosso canal no YouTube ou então aqui no Facebook. Olha só, agora uma bomba grande que eu vou ter que até me afastar, que essa de bomba não tem nada de mim, apesar de, pela ideia dela, ela ser bastante compacta, uma bomba daquela chamada bomba de pé ou bomba de oficina, ela tem uma base aqui, vamos ver, cuidado para não derrubar a câmera, ela tem essa base aqui, que é bastante resistente e que vai te dar bastante firmeza na hora de você utilizar uma bomba de alta pressão que ela trabalha até 145 PSI. Então com aquela bomba para você ter em casa e sair com a garantia de que seus pneus estão bem, que seus pneus estão bem calibrados e não equilibrados, para que o pedal seja mais produtivo, para que você não tenha questão de furos, que você tenha mais conforto também no pedal. Cada pneu tem uma pressão recomendada e tenho certeza que essa bomba esportiva aqui de alta pressão, a ZF042, vai te trazer essa qualidade toda. Ela conta com um manômetro aqui, que vai te indicar a pressão que está rolando aqui e também é compatível com as válvulas Presta, aquela bico fino e a Schrader, que é bico grosso. E como bônus, ela vem aqui com uns plugzinhos que permite você enfra a bola ou então com aquelas bolas de fazer exercícios funcionais também. Beleza? Bomba esportiva, a base em plástico, tubo em aço, tubo em metal para dar mais confiança, mais estabilidade. Tem um preço super bacana, estou deixando valor aqui no link na descrição. E você sabe, nós estamos na Jamuro Bikes e você pode me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também, se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, deixe o seu like e se inscreva também para continuar recebendo as nossas novidades. Tem dúvidas, sugestões, críticas? Comente abaixo também que a gente está aqui à sua disposição. Valeu, galera! Mais uma vez, muito obrigado, grande abraço, tchau!